Um dia depois de ter cedido perante a Europa, o Primeiro-Ministro da Grécia, Alexis Tsipras, começa a explicar perante o Parlamento e perante o povo grego que vai ter de aplicar um pacote reforçado de medidas de austeridade, contrariando dessa forma muito do que vinha defendendo. Só assim a Grécia terá acesso ao terceiro programa de resgate financeiro. O Vítor Andrade, coordenador de Economia do Expresso e da Exame, está na edição da manhã para o virtual comentário económico. Vítor, bom dia. Bom dia, João. Como estás? Bem-vindo. Como estás? Mais de 86 mil milhões de euros são sinónimo de retoma da economia na Grécia? Eu acho que são sinónimo de mais dúvidas em relação àquelas que já tínhamos anteriormente, porque eu acho que qualquer um dos intervenientes neste acordo que foi firmado ontem de manhã, após 17 horas de reuniões consecutivas, sabe que é muito difícil à Grécia, com este novo terceiro resgate, que agora foi anunciado, desse valor que tu disseste, é muito difícil pôr a economia a funcionar. E isto porquê? Basta pensar no seguinte, destes 86 mil milhões que agora se anunciam para este terceiro resgate, que há de vir, que ainda não veio, mas anuncia-se que há de vir nos próximos dias, uma grande parte dele há de ser para recapitalizar a banca que está sem dinheiro, está sem liquidez. Outra parte há de ser para pagar juros e amortizar empréstimos que já estão em atraso, lembro-me que, por exemplo, o FMI, e não ontem ficou por pagar mais uma tranche, ou seja, neste momento ao FMI a Grécia já deve 2 mil milhões de euros e no dia 20, que é a segunda-feira que vem, da semana que vem, vai ter que pagar uma grande tranche também ao BCE, ou seja, muito deste dinheiro a chegar às mãos dos cofres gregos há de ser logo para... Ou seja, quase não chega a entrar, esta verba nos cofres gregos. Não chega a entrar na economia, é isso que eu estava a querer explicar, ou seja, é muito difícil que este... Aliás, depois também se foi a esta questão, se com dois pedidos de resgate já passados aconteceu o que aconteceu à economia grega, ou seja, assistimos a uma queda de 26% do produto interno bruto da economia grega, aqui um quarto, mais de um quarto, com dois resgates anteriores, o que é que nos leva a crer que um terceiro resgate, nos mesmos moldes, sensivelmente, vai funcionar em pleno e vai dar resultado. Quer dizer, eu acho que isto é tudo uma brincadeira de crianças, como dizia alguém no início de todo este processo. E também, vejamos o seguinte, agora há a garantia, dizem os negociadores que há a garantia de que, em relação a este resgate, a Grécia vai ter que dar, num fundo de investimento criado para o efeito, alguns ativos gregos que lhe permitam, de facto, servir como garantia real de que isto poderá vir a ser, de facto, aplicado e cumprido. Ora bem, mas nós também sabemos o historial que há por trás da forma como a Grécia gera os seus ativos. E nada disso abona em favor da Grécia e muito menos em favor de quem negociou também este acordo do outro lado da mesa. Eu acho, sinceramente, que isto é empurrar o problema da saída da Grécia do euro para a frente com a barriga. Achas-se que isto não está a posto de parte, apesar de ontem ter estado em cima da mesa e depois a retirar, pelo menos uma saída temporária por 5 anos foi o que chegou a ser de contrato? É assim, eu acho que não há saídas temporárias, ou há saídas ou há entradas. Neste caso, o que vai haver é uma saída que ainda por cima já ficou considerada. Achas-se mesmo que vai haver? Eu acho que vai haver, João, porque é o que eu estava a dizer, este terceiro resgate, 86 mil milhões, não vai pôr a economia a funcionar, não vai fazer disparar o PIB da Grécia, não vai fazer aumentar o emprego. Então porquê é que se adia o problema? É assim, lá está, eu acho que estamos aqui perante uma grande hipocrisia também, de parte da parte, por muita solidariedade que se diga que há aqui envolvida em mais esta terceira ajuda à Grécia. O que eu acho é que está aqui a preparar caminho para que, porque o tratado europeu não prevê a saída de um país da zona euro. Com este novo empréstimo, está-se aqui a ganhar algum tempo, a queimar algum tempo para que se calhar nos bastidores se negocie, se escreva no papel, com os termos em que um país pode de facto sair desta zona económica e monetária, que não estava previsto. Eu acho que é basicamente por isto que este acordo foi feito. Mas isto é a minha opinião. Temos aqui uma série de boas notícias relacionadas com a nossa economia, com a economia interna. Não temos muito tempo, mas vamos rapidamente olhar aqui, ou tentar olhar para algumas. No primeiro semestre foram criadas mais de 21 mil empresas em Portugal, é uma subida de quase 12% em relação a 2014. Isto já se nota? Já se começa a notar e começa a ter reflexos, porque há criação de emprego também, em donto ao Ministro do Trabalho, veio dizer que desde 2013 até agora se criaram 170 mil empregos. É óbvio que também se destruíram muitos empregos, muitos milhares de empregos e que muita gente emigrou, também é óbvio isso. Agora, está-se a criar emprego porque estão a ser criadas empresas, como tu disseste, em seis meses foram criadas 21 mil e 94 empresas. Também se destruíram empresas. Diga-se passagem que também entraram em insolvência 4 mil 147 empresas. O saldo é claramente positivo em relação ao que aconteceu nos últimos anos. E há que dizer o seguinte, o saldo de insolvência se estabilizou neste valor, tem dado por ali nos 4 mil em cada semestre. E o que é certo é que criaram 101 mil, com claro destaque para os serviços, para a hotelaria e a restauração, para a agricultura e também para o comércio, mais centrados em Lisboa, Porto, Setúbal e Braga. É isto que está acontecendo em termos de criação de empresas em Portugal e é das empresas que vêm um emprego para as pessoas e é dos empregos que vêm alguma sustentabilidade económica para a nossa economia, como é óbvio. Também um sinal positivo para a economia, Portugal prepara-se para bater este ano mais um recorde a ultrapassar, estima-se, 17 milhões de turistas. Agora a questão é, há resposta para toda esta gente? É sim, tem que haver, porque nós andámos anos a chorar, entre aspas, a dizer que precisávamos imenso de apostar no setor do turismo, porque era uma das tábuas de salvação da economia portuguesa. Ora bem, essa aposta está a ser feita e está a ser bem feita. Há aqui uma estratégia bem definida para o turismo e está a resultar em pleno. Este ano, se se atinge esse valor que ontem foi anunciado pelo Ministro da Economia, de 17 milhões de turistas em Portugal, é uma coisa absolutamente estrondosa em relação ao setor que, no ano passado, já foi um recorde e atingiu 11 milhões de visitantes. Portanto, é qualquer coisa de extraordinário põe um para um país desta dimensão, numa conjuntura de crises como esta que nós estamos a ultrapassar. É evidente que estás a votar se não estamos preparados para isso. Hoje em dia já há queixas em Lisboa, nomeadamente, de que a cidade tem mais barulho do que é habitual em alguns sítios à noite e que não há sossega, etc. Ora bem, mas é que nós andámos, como eu disse, a pedir por isto. Nós agora temos cá os turistas, que vêm cá deixar algumas divisas e, afinal, já não os queremos cá, é isso. É verdade, é que os continuam a tratar bem, a pesar dessas queixas, naturalmente. Venham ainda muitos mais e que Lisboa fique cada vez mais no roteiro de quem faz turismo. Vítor, finalmente, o azeite português premiado em Nova Iorque. Que prémio é este e o que é que isto representa? Olha, isto é um prémio importantíssimo. É só o prémio mais disputado do mundo no setor do azeite. Isto passa despercebido no meio deste turbilhão das notícias à volta da Grécia. Há um prémio chamado Mário Solinas, que é uma homenagem a um grande estudioso desta área dos azeites, que é atribuído todos os anos pelo Comitê ao Leico Internacional, chamado COI. E a semana passada, em Nova Iorque, foram atribuídos os prémios relativos à época passada. É um prémio em que, normalmente, quem domina isto são os azeites italianos e espanhóis. Este ano, pela primeira vez, nos primeiros e segundos prémios atribuídos, em cada um dos primeiros e segundos prémios há quatro categorias em avaliação, Portugal igualou a Espanha pela primeira vez. A Espanha é só o principal produtor mundial de azeite e Portugal é o sétimo. Portanto, deu aqui um salto qualitativo enorme, gigante, ao igualar a Espanha nos prémios atribuídos, que é, como eu te disse, é só o prémio mais cobiçado a nível do setor do azeite, a nível mundial. E ultrapassou a Itália em prémios recebidos. Isto aconteceu em Nova Iorque, precisamente, numa feira muito conceituada do setor. E isso só vem reconhecer também que, neste setor da agricultura em geral e do azeite em particular, a aposta está a ser ganha e foi acertada e estamos a fazer as coisas como deve ser, ou seja, com qualidade. Vítor, bom dia, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana. Obrigado. Obrigado.